Eita, meus moços danados, vem aqui Armalzinha, vem aqui, anda, vem aqui, anda Gente, eu vou falar com vocês, isso que é companheiro, vem aqui, vem meninos Gente, esses cachorros são companheiros Se vocês veem, vem aqui meu negoito de o pai, vem aqui, ele já tá cansado, ó Olha como ele tá cansado, ó Rapaz, mas o biché é bom de correr, viu? Ó, como ele tá cansado, ó Ó, tá vendo barulho? Gente, mas eles correram, ó Gente, tem uns 10 minutos que estão atrás de mim, gente Que eu tive que deixar eles, entendeu? Eu tava passando no lugar, aí eu não filmei pra não cansar Pra não ter muito vídeo aqui e também pra não ter comentários críticos aqui, né? Destrutivo, né? Mas eu vou falar pra vocês, gente Aqui é o lugar deles, entendeu? É onde eu fico com eles aqui Aqui, aquele loja vazio Entendeu? E é isso aí Eu fico com eles aqui Aí, veja bem, gente, ó Como é que tá aqui, ó Escolha, escolha Esses cachorros são companheiros Eu tava lá embaixo, gente Lá embaixo eles veem Rapaz, o bicho é só um companheiro, viu? Ele tá com fome, gente Muita fome, hein? Fome demais o bichinho tá Gente, lembrando pra vocês As vasilhas estão acabando A ração está acabando, viu, gente? Vamos ajudar aí, pelo amor de Deus, gente Por favor, vamos Ó, gente, como é que eu fico, ó No frio aí, ó Nas madrugadas de toque e tudo Aqui é onde o coitinho fica Aquela cachorra com aquela filhotinha, entendeu? Fica aí Então ele tá com fome, viu? Então, gente, aqui, ó Eu preciso que vocês ajudem o canal, tá, gente? Ajuda Marronzinha Não entendo o nome Marronzinha doida Marronzinha Me quei, Marronzinha Doida Vem correndo Eu pensei que ela ia ficar aqui Pra me dar água comida pra ela Que tacou dentro do mato Tá ali, ó, dentro do mato ali, ó Doida E tá cansada Ela é muito cansada Então me ajuda aí, por favor, gente Na ração aí Na vasilha Tudo aí, tá? Quem puder, por favor, fazer doação, tá? O Chave Picos tá na bibliografia, tá bom, gente? Gente, ajuda na vaquinha também, por favor, gente Na vaquinha na compra do terreno, tá? Por favor Tá o link também por aí Vocês podem procurar Se não tiver Vocês vão no canal vizinho Vão lá no Instagram também Vocês acham o link da vaquinha, viu? Ajuda, por favor Preciso de eu apoio vocês, viu?